o canal chacarajusto mostra hoje para você ver aqui minha plantação de couve né utiliza muito aqui para dar para as aves né os pintinhos franguinhos e a gente consome bastante povo também aqui que é um produto 100% orgânico natural a gente não usa adubos químicos é tudo natural tudo produzido aí com o próprio esterco e das aves olha só as folhas bem grandes ainda vai crescer mais ainda aqui tem vários tipos de couve essa aqui por exemplo é couve manteiga tem outra couve lá na frente passar para o lado de cá aqui eu coloquei uma tela aqui tá vendo é para fazer uma proteção porque o jacu estava entrando aqui eu plantava as couve num dia eles arrancavam no outro então fiz essa estrutura aqui de eucalipto e passei uma tela aqui nas laterais e no teto para resolver esse problema aí do jacu comer as couve né estava comendo mais que a gente aqui olha só como elas estão bem bonitas bem saudáveis vale a pena a gente está plantando um produto 100% orgânico sem produtos químicos a gente vai colher aí na verdade muita saúde olha só tem bastante couve aqui é o suficiente aqui para o nosso consumo né também para dar para as aves porque elas adoram as couve também né bom a gente está fornecendo verde que tem muitas vitaminas né exceto alface que não é bom estar dando para as mais saudáveis porque provoca diarreia porque alface tem muita água mas a couve você pode dar vontade aí todos os dias que não tem problema olha só bastante couve você acompanhando aqui no canal chacra justo e essas mudas aqui a gente faz com a própria muda da couve que ela vai crescendo né vai produzindo as mudas a gente retira as mudas vai plantando novos pés e assim a gente vai aumentando aqui a plantação a gente rega uma vez por dia no final da tarde e ela fica o dia inteiro aí molhada né porque a gente rega bem no finalzinho da tarde e o sol não dá conta de estar secando aí porque elas já estão grandes acaba fazendo uma sombra também aí no pé dela né e mantém ela bem fresquinha bem úmida se você gostou do vídeo deixa um like se inscreva no canal para você está recebendo os próximos vídeos ativo sininho aí para você ser notificado quando a gente postar mais vídeos compartilha o vídeo nas redes sociais aí também para você dar aquela força no canal em breve tem mais novidades no canal chácara justo obrigado aí até o próximo vídeo valeu